Olá, eu me chamo Marcelo Fernandes. E eu sou o Daniel Nicolau Saito. Nós somos bolsistas de iniciação científica FAPERGS do IFSU Campus Passo Fundo. Pelo projeto de pesquisa Offline First, Progressive Web Apps, um estudo sobre ferramentas para armazenamento e sincronização de dados. E nós tivemos a orientação da professora Anouss Rousseff. Esse projeto de pesquisa teve como objetivo o estudo de duas tecnologias para armazenamento e sincronização de dados offline e seleção de uma delas para o desenvolvimento de uma Progressive Web Apps para o primeiro batalhão rodoviário da Brigada Militar. As PWAs são um conjunto de técnicas para desenvolver aplicações web direcionadas para dispositivos móveis, rodando em um navegador, sem a necessidade de serem instaladas. Uma das principais características da PWA é a capacidade da aplicação operar independente de conectividade, possibilitando, então, a sincronização de dados com os servidores em segundo plano. Para isso, então, foram comparadas duas tecnologias de armazenamento e sincronização de dados, CouchDB e Firebase Firestore. E também foram desenvolvidos protótipos com as ferramentas que resultou no Firebase como uma ferramenta que melhor se adequaria à Progressive Web Application proposta e que foi nomeada como Veículos BR-BMF. Os critérios considerados na definição da ferramenta Firestore incluem o fato de possuir uma estrutura pronta, ter uma implementação rápida e segura, ser facilmente escalonável, sua configuração é bem intuitiva e possui uma grande base de usuários, com muita documentação disponível para poder sanar as possíveis dificuldades. Além de que, apesar de não ser totalmente gratuito, a ferramenta disponibiliza um limite de 50 mil leituras diárias de documentos e 20 mil escritas ou de leções, o que está dentro das estimativas de uso pelo Batalhão da Brigada Militar. E agora um pouco sobre a arquitetura da aplicação. A arquitetura proposta para a solução está organizada de forma a ter duas aplicações, o BR-BMF e o Veículos BR-BMF. A BR-BMF gerencia os dados dos recursos humanos e seus dados são armazenados no SGPD Post-Visos SQL. Já o Veículos é uma PWA que persiste os dados na Firestore e integra os dados duas vezes ao dia com a base do Post-Visos, por meio de uma API desenvolvida em PHP. Sobre o Veículos BR-BMF tem por objetivo registrar as saídas dos veículos da corporação, assim o usuário, o policial que estiver usando o sistema, se ele quiser retirar um veículo para fazer registro de saída, ele tem que informar data, hora de saída, motivo e quilometragem inicial. Ao entregar o veículo, ele vai ter que fazer baixa no sistema e vai fazendo um registro de entrega com data, hora de entrega e a quilometragem final. No sentido de avaliar a aplicação VWA, utilizou-se a ferramenta Lighthouse, verificando desempenho, boas práticas, acessibilidade e otimização de mecanismos de busca, obtendo destaque para a categoria VWA, onde atendeu todos os requisitos. Por fim, a solução desenvolvida atingiu os requisitos definidos inicialmente, tratando-se de uma aplicação que necessita de operação offline. Além disso, com base nos testes feitos usando Lighthouse, a aplicação desenvolvida obteve resultado satisfatório.